Quando água, né, o que ela tem ali na garrafinha é água justamente para deixar a barra um pouco mais úmida. Aí ela vem com magnésio e faz ali uma crosta, né, para a mão ficar aderindo bastante ao aparelho. É uma pasta, né, que fica, tá aí. O colega Verniaev da Ucrânia. Agora, tá valendo. Ele começa fazendo uma malteza, que é um exercício onde ele fica horizontal, com o corpo na horizontal. De novo, essa aí é a malteza. Todo exercício estático, o ginasta tem que marcar dois segundos na posição. Também é difícil contar isso, né, às vezes o ginasta fica um segundo e quase completando os dois segundos. Mas o árbitro tem que fazer a avaliação dessa forma. Aí, aplaudido durante a apresentação. Essa aí é uma prancha com as pernas afastadas. Olha, agora se vê ali que a argola balança um pouquinho, né, em pé de pontes, por isso. Agora ele faz uma saída em duplo mortausticado com dupla pirueta. Muito difícil a saída. E também comete um erro na aterrissagem, porque ele deu dois passos para frente, desequilibrando. Você está revendo aí o que a Andréa analisou para a gente a cada movimento? É, o punho ali, ele não pode ficar sobre a argola na hora que ele faz o Cristo. Olha, nesse momento ele foi aplaudido, ele fez dois mortais para frente grupados, dois mortais para frente carpados. A diferença é que a perna está esticada e cravou ali um Cristo. Bem difícil, né? Você vem de um movimento e pá, de repente, parar em uma posição. E aí a saída, né? Porque ele não teve altura suficiente, deu dois passos. Olha, a saída em duplo mortal esticado com dupla pirueta. Quase cai, hein? Se ele apoia o joelho no chão, ia ser considerado uma queda. Vamos ver a nota do Oleg Ferniaiev. 15 e 200. Boa nota. É, boa nota. Boa nota. Boa nota.